peguei peixe aqui pessoal, bateu peixe aqui oh menino vai pessoal, está recolhendo o que eu falei para vocês coisa linda do meu Deus pessoal, olha aí que roubado peguei aqui pessoal peguei peixe aqui vamos ver o que que é oh menino olha aí pessoal, mais um robalito show de bola olha aí galerinha fala galerinha, tudo bom com vocês, tudo tranquilo pessoal, estou aqui no beira rio pessoal, vou fazer uma pescaria de ultralight, pescaria bem rápida, saber como é que estão, os peixes estão ativos ou não vou ficar naquela pontinha bem ali e acho que já choveu por aqui e já fez um vai erosão aqui pessoal, isso aqui é essa pancada de chuva pessoal olha pessoal, tem espuma infelizmente aqui passa esgoto mas aqui tem peixe aqui tem vida, vamos nessa aí vamos descer aí, aquele pontinho e ver se pega alguma coisa aqui para mostrar para vocês beleza, vamos nessa hoje a pescaria é de ultralight tá pessoal material mais leve tá aqui tem bastante peixe aqui pequeno espero que eles estejam ativos aqui para mostrar para vocês beleza vamos ficar nesse pontinho bem aqui mesmo vai pessoal vamos nessa vamos pescar pessoal, estou com uns borrisos excede hoje são descascas teclalight são유� bats, as coringa que você gosta eu acho que eu gosto muito de usar tá os camarões niska de meia-água niska de fundo temos microgig então você tem que estar preparada para esse tipo de pescaria tá beleza vamos 이제 shed verde aqui skgh brilhosinho Pra ver se ele atrai algum peixe aqui Pra mostrar pra vocês, beleza? Vamos nessa Olha o que é o Shad, pessoal Fazendo um trabalho aqui de meia água Só recolhendo, tá? Opa, peguei peixe aqui Olha, pessoal, bateu peixe aqui Ô, menino Olha, pessoal, tá recolhendo O que eu falei pra vocês aí Ô, coisa linda do meu Deus, pessoal Olha aí Que robalo lindo Calma, cara Olha aí, pessoal Que coisa linda, hein? Show de bola Olha, pessoal, muito top, hein? Um Shadzinho muito bacana Olha o balinho lindo Olha, pessoal Tá gordinho, hein? Vamos fazer a soltura dele aqui, tá? Vai, cara, vai crescer Show de bola, pessoal Show de bola Agora tô fazendo um trabalho com o Shad, tá, pessoal? Peguei aqui, pessoal Peguei peixe aqui, ó Vamos ver o que que é Ô, menino Olha aí, pessoal Mais um robalito Show de bola Olha aí, galerinha Show de bola Bem aqui pertinho mesmo Show de bola A isca é sensacional A isca é sensacional Vou tirar mais uma fotozinha Pra mostrar, tá? Vou soltar aqui o nosso bichinho Nosso amiguinho E agradecer a ele Por se apresentar Queria agradecer a ele por estar apresentando Pra vocês aqui Seja bem-vindo, tá, pessoal? Ô, seja bem-vindo O robalo Vamos, né? Vamos soltar Vai Pessoal, interessante Eu joguei bem aqui Eu joguei até errado Eu joguei bem aqui O peixe tava bem aqui Ó, bem aqui pertinho Bem aqui pertinho Vamos continuar, pessoal Olha, todo no fundo Tá, pessoal Olha, todo no fundo Deixa tá, cobre Deixa tá, cobre Vou jogar lá de novo Deixa tá, cobre Deixa tá, cobre Olha, pessoal Tá, cobre aqui Peguei Peguei, pessoal Peguei aqui, ó Peguei, pessoal Falei que tinha peixe ali Olha o que que é Eita, um robalo lindo, pessoal Isso é grandinho, hein? Caraca Que robalo bonitão, cara Pula, cara Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Que robalo bonito, menino Uh, rapaz Uh, rapaz Charutou a isca, pessoal Caraca, velho Olha aí, pessoal Olha aí Charutou a isca Caraca, o tamanho desse peixe, pessoal Caraca, é muito grande Show de bola Tô de bola, pai Muito obrigado, meu Deus Proporcionar essa Essa maravilha, pessoal Vou tirar uma foto aqui, tá, pessoal? Top de linha, pessoal Essa aqui tá ferrada, pessoal Essa aqui engoliu a isca Olha, pessoal Olha o shedzinho aqui Top, tá? Show de bola Deixa eu tirar outra foto aqui Vai, pessoal Vamos soltar essa preciosidade, pessoal Se você não é inscrito no canal Lhe convida a se inscrever no canal, tá? Ajudar o canal do Samuel Paulo Silva Essa pescareia hoje é de outra lá Está aqui na beira-ri, tá? Essa pescareia aqui sensacional Vamos atrás de peixe, pessoal Vamos atrás de peixe Peguei peixe aqui, pessoal Isso é grandinho, pessoal Isso é grande Isso é grande Isso é grandinho, pessoal Caraca, que maravilha, pessoal Esse carinha de roubalo na espuma Show de bola Olha o tamanho desse roubalo, pessoal Sensacional Sensacional A gente tá cá, cara Pra te mostrar aqui, pessoal Olha o tamanho desse roubalo, pessoal Esse aqui tá gordo, hein? Esse tá servado, pessoal Olha aí Esse peva lindo aí, ó Show de bola Show de bola, pessoal Olha aí, pessoal Coisa linda, hein? Tá servado esse aqui, pessoal Tá gordinho Pessoal, vamos saltar, tá? Tirei minhas fotos Tá bom de foto por hoje Vai de bola, cara Vai Eeeh Foi Foi, graças a Deus Oi Um pouco aqui desse 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 Shed, tá, pessoal Esse é um micro-shed, tá, pessoal Eu tô usando Um gig head De 5 gramas, tá? 1 barra 0, tá, pessoal Esse aqui é bem pequenininho Ideal Pra essa pescaria aqui De ultra-light, tá, pessoal Esse shed aqui Me chama muita atenção Esse momento aqui Dessa pescaria Essa cor É um É ideal, tá, pessoal Tem outras cores também Tem momentos que Quando o sol bate, tá Fica mais forte o sol Aí o peixe já não quer essa cor Já quer outro tipo de cor Então você tem que estar preparado Bastante cores De shed Pra você fazer essa pescaria aqui Tá, pessoal Essa pescaria pela manhã, tá? Então Vamos aproveitar esse momento aí Que tá bem legal, pessoal É aí, ó Show de bola Vamos nessa Ó Tacou aqui Tacou aqui Vai de novo Trabalho de meia água Agora Tentar pra ver se atrai ele de novo Tentar pra ver se atrai ele de novo Tentar pra ver se atrai ele de novo Peguei, pessoal Peguei Show de bola, pessoal Pessoal, eu fiz um recolhimento, tá? Ó, eu já tô ali Ó Eu fiz um recolhimento, pessoal Aí Recolhimento médio, né? Boa Aí quando o peixe Pisgou Fodei a ferrada logo Porque Tava safadinho Olha aí, pai Opa, escapou Show de bola Show de bola Fala, galerinha Chegamos mais no final de pescaria Queria agradecer de coração Que você ficou até o final desse vídeo Essa pescaria foi sensacional Uma pescaria de ultralight Tá, pessoal? De barranco Batei uns ombro Beleza? Ó Se você não é inscrito no canal Me convida a se inscrever Beleza? Um abraço de coração Fique com Deus Boa semana a todos, pessoal Boa semana a todos, pessoal Tchau 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 Tchau